Como pegar esse lindo novo cabelo grados aqui no Roblox? Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te ensinando Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra Cabelo de olhos fechados Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal É só comentar a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais comentar, mais chance de aparecer E estamos muito perto de 50 mil inscritos Então bora bater essa meta Então pessoal, esse daqui é o tweet que eu tinha visto Esse daqui é o criador, se chama Bonex Esse é o criador do cabelo grátis Bom, primeiramente eu vou estar mostrando aqui o cabelo grátis Que é esse daqui, como eu disse pra vocês Esse vermelho, não esse daqui, eles são parecidos Mas esse daqui bem vermelho, ele parece até da Ariel, né? Eu achei ele bem bonito E como você pode ver, a gente tem mais 1, 2, 3, 4, 8 cabelos Na verdade 9 contando com esse, né? Mas temos 8 cabelos aqui, pessoal E infelizmente esses cabelos aqui não vão ser grátis, ok? Esses cabelos aqui você vai estar podendo comprar com Robux Que também são bem bonitos Mas esse daqui é o cabelo grátis É limited grátis, vão ter 15 cópias, tá? Pra gente estar pegando esse cabelo E bom, pessoal, esse cabelo Ele vai estar sendo disponível amanhã, né? No caso, no dia que eu estou gravando esse vídeo Hoje é dia 8 Porém, eu estou postando ele no dia 9 Então é daqui a pouco, tá? As 3pm do West Com 15 mil cópias Só que 3pm, gente Seria 3 horas da tarde Mas no país dessa pessoa Aqui no Brasil seria por volta das 4 horas da tarde, tá bom? Depende do estado que você mora Mas, pessoal Basicamente Eu recomendo vocês tentarem estar pegando ele Por volta das 3h50 Que é o horário que eu vou estar postando nesse vídeo Então agora, pessoal Agora mesmo Já entra lá no Já entra lá no catálogo do jogo Pra você estar pegando esse cabelo E eu vou ensinar agora pra vocês Como você consegue pegar Aqui tem o link Mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá bom? E aqui também tem as outras cores, ok? Eu vou estar abrindo esse link aqui com vocês Esse link, pessoal Vai dar pra essa página, tá? Eu vou tentar postar esse vídeo o mais cedo possível, tá bom? Mas, enfim Pessoal O que você vai fazer? Faltando aí uns 15, 20 minutinhos Você tem que vir aqui nessa página No link que eu deixar aí Eu também vou estar deixando o link lá no meu Discord Tá na área No canal de Limiteds Mas você pode pegar o primeiro comentário fixado E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar relogando essa página várias vezes Caso você esteja no computador Assim como eu tô Você só precisa ficar relogando com o F5 F5, beleza? Vocês podem perceber que relogou, certo? Mas caso você esteja no celular É só você puxar a telinha assim Olha pra cima Que ele vai relogar também, ok? E aí você precisa ficar relogando várias vezes Até aparecer a opção aqui De comprar, pessoal E aí você só vai precisar clicar E comprar pra tá pegando Obviamente que ele é grátis Então você não precisa se preocupar Que não vai gastar nenhum tipo de Robux, tá bom? E esse cabelo, pessoal Ele fica extremamente bonitinho Eu vou mostrar aqui Mas eu vou mostrar melhor pra vocês Em outra aba Ele fica assim Mas eu vou mostrar melhor ele ainda pra vocês, ok? E bom, pessoal É basicamente assim que pega, ok? Lembrando que como tem 15 mil unidades É meio difícil de tá pegando ele Mas eu sei que vocês vão conseguir Então, pessoal Esse foi o cabelo Olha como ele é super lindo Ele parece muito estilinho da Ariel Achei ele muito bonito E, pessoal Ele é bem vermelhão, né? Ele tem essa trancinha E ele é super lindo Realmente um cabelo assim De Robux E é uma grande oportunidade Pra você tá pegando ele Então, pessoal Quero saber o que vocês acharam aí Desse cabelo Coloque nos comentários Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau